Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um tema. Vou falar sobre padrão de beleza. Eu acho isso uma coisa ridícula, para ser bem claro. Porque esse negócio de mulher tem que ser magra, homem tem que ter corpo entonhado, tem que ser musculoso. Besteira, isso é besteira. Eu vou falar pelo lado dos homens. Eu conheço muitos homens, quer dizer, conheci muitos homens quando eu estava fazendo academia de ginástica. Muitos homens com cérebro pequeno, só pensavam no próprio corpo, só pensavam em ficar com o corpo que eles queriam ficar. Só conversavam sobre isso, não falavam sobre mais nada. Era impressionante a mentalidade pequena desses homens, entenderam? Então, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, entendeu? Com o corpo que nós temos, entendeu? Nada disso de mulher ser magra, homem tem que ter corpo, assim, sarado. Entenderam, gente? Gente, essa é a mensagem que eu queria passar agora para vocês. Sejam felizes com o próprio corpo que vocês têm. Entenderam? Eu vou até falar, vou fazer uma confissão para vocês. Eu gosto de mulher um pouco acima do peso. Porque é mais, posso só falar assim, mais gostosa, entendeu? Eu adoro, eu acho um charme, entenderam? Eu não gosto daquelas mulheres magras demais. Não significa que eu não namoraria uma mulher magra demais. Não estou dizendo isso. Entendeu? Porque eu vejo a mulher pela cabeça, não pelo corpo. Entenderam? Mas estou tentando explicar que o meu gosto por mulheres pode ser até um pouco acima do peso. Entenderam? Não precisa ter aquele corpo perfeito. Entenderam? É isso que eu estou querendo dizer. Tá, gente? Então tá. Se vocês gostarmos do vídeo, clicam no botão joinha. Clicam no botão inscreva-se. E compartilhem esse vídeo para pessoas legais que vocês conhecem. Para assistir esse vídeo. E se inscreverem também no meu canal. E fazer meu canal crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.